Você sabia que seu dinheiro pode render mais que o triplo da poupança com total segurança? Vem comigo que eu vou te mostrar como é fácil investir no CDB 220% do CDI da Genial Investimentos, um produto exclusivo para novos clientes que tem liquidez diária e proteção do FGC. Primeiro, baixe o aplicativo da Genial e abra sua conta gratuita. Assim que acessar o aplicativo, você vai ver o banner do CDB 220%. Depois é só clicar em investir, confirmar o valor e inserir a sua assinatura eletrônica. É isso, seu dinheiro está pronto para começar a render. Viu como é simples, prático e rápido? E você faz tudo pelo aplicativo da Genial. Baixe agora e abra sua conta gratuita, mas corre porque a sua porta está por tempo ilimitado. Olá, estamos aqui de volta com a Conversa com o Zé Marcio. Temos um convidado especial hoje, vamos falar aqui um pouco sobre a América Latina, sobre as economias das Américas. Tem aqui comigo o Ilan Goldfein, presidente do BID, que é o primeiro brasileiro presidente do BID. Ilan, tudo bem? Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, participar dessa conversa. Tudo bem, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com todo mundo, conversar um pouco sobre a América Latina, sobre o BID. É um prazer conversar com você, Márcio. É um longo amigo de datas, de outros carnavais. Ok. O Ilan, vamos começar falando um pouquinho sobre perspectivas da América Latina. Como é que o BID está vendo a América Latina ir para 2025, 2026? Como é que estão as perspectivas da economia latino-americana? Olha, nos últimos, na saída do Covid, teve dois anos que temos um crescimento um pouco mais forte. não muito mais, porque a América Latina não tem um crescimento, digamos, de produtividade muito alta. Mas, na margem, países que cresciam dois, que estão crescendo três, isso tem puxado um pouco as expectativas para cima em termos de crescimento. Isso, obviamente, é consistente com o mundo, o mundo está com uma atividade um pouco mais forte, os mercados de trabalho estão mais apertados, os Estados Unidos e outros lugares. Então, isso tem tido um impacto também na América Latina. Uma coisa interessante é que os países que costumavam puxar o crescimento, que são os países, Colômbia, Peru, Chile, são os países que costumavam ter taxas de crescimento muito altas nas últimas décadas, têm crescido abaixo do esperado, diminuindo o potencial, e tanto o México quanto o Brasil surpreenderam um pouco mais nos últimos dois anos. Se isso é uma tendência ou não, a gente não sabe. Nós temos para frente, obviamente, desafios, tem desafios estruturais, a região é uma região que tem questão de produtividade, de acumulação de capital, mas também de capital humano, ou seja, conhecimento, educação, de inovação, de gerar mais crescimento dentro dos recursos que se tem. Tem também desafios sociais importantes, sociedades demandando mais bens públicos, educação, saúde, mas também questões ligadas à pobreza, à igualdade, igualdade também de gênero, e, finalmente, toda a questão do meio ambiente, que é uma demanda muito forte, e a gente vai entrar, na verdade, já entrou no período muito importante, desastres naturais, que têm impacto macroeconômico. Deixa eu terminar a minha resposta dizendo o lado positivo. Esses desafios também são uma oportunidade para a América Latina e o Caribe. Você tem alguns desafios globais que caem no colo da América Latina como parte da solução. Eu vou dar alguns exemplos. O mundo precisa rapidamente acelerar a transição energética, se a gente quer evitar o ponto de não retorno. Está cada vez mais claro que a gente está chegando em um período muito complicado de desastres naturais. Então, a transição energética, as metas de país, caminhar para a energia limpa, isso tudo está cada vez mais claro e cada vez mais gente está consciente da parte que tem que acelerar. Regiões que estão melhor preparadas com as condições iniciais para responder têm, a princípio, uma vantagem comparativa e uma contribuição maior e mais rápida para esse problema global. E a América Latina já começa com uma matriz mais limpa, já começa com uma facilidade maior de fazer essa transformação. Então, não é à toa que a gente está vendo muito mais atividade de fornecimento de energia para a Europa, que está precisando fazer uma transição relevante. Não é à toa que a gente está vendo que os minerais críticos, os minerais limpos, lítio, um cobre e outros, saem da região. Então, toda a transição energética, a América Latina é parte da solução e pela primeira vez de muitas décadas, eu acho que o mundo precisa da América Latina tanto quanto a América Latina sempre precisou do mundo. a mesma coisa com a inseguridade alimentar, insegurança alimentar, que é o food insecurity, que a gente fala com a guerra da Ucrânia, a Rússia invadida da Ucrânia, você teve um aumento do preço das commodities, aumentou a fome no mundo, o preço subiu muito e evidenciou um problema que o mundo ainda tem. como alimentar, como distribuir os alimentos que você produz, como alimentar, como produzir mais. E, de novo, as condições iniciais estão aqui. 40% do comércio mundial de commodities ligadas a alimentos saem da região. Então, hoje se alimenta a 1,2 bilhões de pessoas com o que é produzido na América Latina, com um pouco mais de reformas, com um pouco mais de estímulo, você consegue alimentar 10 bilhões e alimentar o mundo. De novo, a América Latina parte da solução. E, finalmente, o último exemplo que eu quero dar é natureza Amazônia. Você precisa de lugares onde você absorve CO2 melhor, um quarto CO2 mundial absorvido na Amazônia. Não é à toa que há uma grande atenção em muitos programas, muitos recursos, inclusive um programa nosso, do BID, que a Amazônia sempre é um programa grande para a Amazônia, que, inclusive, está dando muita atenção, muita gente contribuindo. Então, três exemplos, é energia limpa, produção de alimentos, Amazônia, são coisas que o mundo precisa da América Latina. Então, será que, dessa vez, a gente vai aproveitar o que aparece na frente da América Latina para poder gerar um crescimento maior? E o último ponto é o mundo polarizado. Nós estamos num mundo muito mais polarizado, num mundo que tem mais conflitos. E, portanto, uma parte do dinheiro que pode estar vindo, aqui, eu me refio ao norte do México, ele tem a ver com a integração regional, distâncias menores. Eu acho que a América Latina pode se beneficiar mais para a América do Norte, a América Central, dessa proximidade, da necessidade de ficar próximo. Então, isso também beneficia a região. Então, muitos desafios, mas também muita oportunidade que está na frente da região. Agora, Oila, o fluxo de investimentos externos já está refletindo essas oportunidades ou existe muita coisa ainda que precisa de ser feita para que esse fluxo comece a refletir de verdade essas oportunidades que a América Latina tem? Eu acho que a resposta é paradoxalmente simples, os dois. você tem o investimento direto quebrando recordes, 22, acho que 23 para a região, mas, ao mesmo tempo, você precisa fazer muito mais. Quando a gente encontra com os investidores para toda a América Latina e pergunta o que o BID pode fazer, o que a região pode fazer para atrair mais, a resposta nas prioridades 1, 2 e 3 é estabilidade, estabilidade, regras do jogo, regulação apropriada, não se pede subsídios, geralmente, não se pede nenhuma vantagem, o que se pede é coisas que os investidores têm menos controle, eles têm mais controle sobre o seu projeto, os projetos, às vezes, são bem arriscados, mas eles sabem calcular o risco, o que para eles é incerteza é a parte que eles não dominam, é a parte que tem a ver com uma regra do jogo que eles entram e pode ser interrompida por questões políticas, uma mudança de governo ou uma instituição que, uma agência que não é forte o suficiente para supervisionar, não tem independência suficiente para poder trabalhar e isso tudo falta ainda na América Latina. Dentro dessas questões de regras, de regulação, que precisa fazer muito ainda, ainda tem uma questão, não vou chamar de nova, porque sempre existiu na América Latina que é a criminalidade, a violência, mas que hoje se levou a um patamar que generalizou na América Latina, até em países que eram relativamente seguros, hoje em dia o crime organizado meio que dominou e, portanto, há preocupação de estabilidade também cívica, estabilidade de segurança. Então, precisa de uma estabilidade social, uma estabilidade econômica, uma sustentabilidade ambiental e também de segurança. E é isso que eu acho que aqui no BID a gente está cada vez pensando mais nos nossos intervenções, nos nossos empéstimos ligados a políticas econômicas e não somente a infraestrutura e outras questões. Então, temos que pensar nisso se a gente for realmente aproveitar as oportunidades. Para que haja uma transformação, um ponto de inflexão na América Latina, nós precisamos nós mesmos nos transformar e ter um ponto de inflexão que é um pouco o que eu estou tentando, nós estamos tentando fazer no BID, ter um ponto de inflexão nos transformar para ajudar a região a aproveitar essa oportunidade. Agora, você mencionou a questão da criminalidade, quer dizer, o BID está fazendo algum projeto no sentido de minorar esse problema, que esse problema está se tornando cada vez mais sério. Como que o BID está atuando nesse processo de tentar reduzir a criminalidade na América Latina? Existe algum projeto importante? Sim, a gente tem uma unidade de criminalidade de algum tempo. é uma unidade que só existia no BID, se você acompanhar com o Banco Mundial, com outros bancos regionais e outros multilaterais, é o único lugar que tem. Não é porque eu acho que teve uma visão que isso vai virar um problema ainda maior, mas porque a região sempre foi um lugar onde havia mais criminalidade que outros lugares. Você tem 8% da população e 1 terço dos assassinatos do mundo. Óbvio que a gente vai ter um lugar como o BID mais atenção nisso. Só que a gente está mudando o patamar da nossa intervenção. Nós estamos pensando como nós vamos tornar essa unidade como algo muito relevante para a economia, para a atração de investimentos. E, portanto, a gente está tentando priorizar a nossa atuação, pensar como nós vamos atuar e perguntar que tipo de criminalidade, que tipo de violência nós queremos atuar. Tem vários tipos de violência. Tem violência do cidadão na rua, tem a violência dos assassinatos e tem a violência que está vindo de uma forma bem importante, bem organizada e se espalhando e afetando a estabilidade econômica que é do crime organizado, que vem desde o México para outros países que estão se espalhando pela região em vários lugares. Inclusive, quando a gente entra para fazer um projeto na Amazônia, a Amazônia sempre enfrenta questões dizendo, olha, você tem que me ajudar com o crime organizado na região. Então, está afetando todos os programas. O que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar com a questão da inteligência, para fornecer informação, inteligência para poder lidar com isso. De um lado, muitas vezes a forma de você resolver problemas não é pela força bruta. Normalmente, as soluções são mais fáceis, são soluções mais visíveis. Então, vou dar um exemplo, policiamento. Você pode ter muito mais policiais na rua, mas já se aprendeu que uma inteligência pode ter um resultado muito maior saber onde colocar e onde se focar nas regiões. Onde estão ocorrendo os problemas? Se você tiver uma inteligência, inclusive artificial, que te ajude a identificar onde é que você tem que usar os recursos escassos, porque por mais que se aumente os recursos, os recursos públicos que vêm do orçamento são escassos, mas se você souber onde alocar eles, você vai poder fazer algo e isso existe. Na Europa, tem alguns exemplos importantes que a gente está tentando trazer para os governos com nossas políticas que trazem um empréstimo para poder financiar a implementação desses programas digitais, informação, trazer gente, consultor, inteligência, com o financiamento, mas também com doações para estabelecer os centros, para estabelecer as agências. Então, essa é uma coisa que estão fazendo. Segundo a atuação é junto com os ministérios da Justiça para atualizar para como é que eles vão agir em termos de lidar com a criminalidade, com o que é organizado, às vezes tem que renovar, às vezes tem que digitalizar, a gente está com a justiça. Às vezes, nós entramos em momentos de crise. Então, por exemplo, a gente tem uma participação importante no Equador, onde, quando o presidente do Equador assumiu, houve um conflito muito relevante das gangues, do crime organizado contra esse novo governo. O que a gente fez, a gente ofereceu imediatamente levar um grupo de especialistas da América Latina e do mundo para dizer, olha, você tem que trabalhar nessas áreas aqui imediatamente. Então, de um lado, a gente ajuda na resolução da crise, mas, de outro lado, a gente já prepara quais são as medidas para lidar com o problema que está acontecendo. Então, no Equador, a gente entrou, não é só uma questão abstrata, não é só uma questão de olhar para o médio e longo prazo, também no curto prazo, ajudando governos a lidar em momentos de crise. Então, tem muita coisa para fazer e a gente está lidando com isso. e tem muitos projetos com especialistas, inclusive, no Brasil. Muita gente no Brasil conhece, tem conhecimento, a gente tem vários projetos, digamos, de conhecimento, de pesquisa, universidade, governo, a gente tem que trabalhar bastante isso também. Certo. Ilan, quer dizer, a gente está tendo aí uma mudança importante na economia argentina depois da eleição do Milley. como é que o BID está vendo esse processo? Como é que os primeiros resultados, como é que vocês estão avaliando aí os primeiros resultados? Quer dizer, como é que você acha que deve caminhar esse processo aí na economia argentina? Nós, assim, o BID trabalha e conversa com todos os governos de todo o espectro democrático e a gente tem 26 membros da região e a gente conversa com todos eles e engajam. O BID é um canal de continuidade, porque muitas vezes os governos mudam, mas o BID fica. Os governos mudam, os projetos de longo prazo mudam. A média dos projetos que o BID financia na infraestrutura são 10 anos, 15 anos. Então, nós temos que estar aí. Muitas vezes, os governos democraticamente têm mudanças legítimas, um mandato, às vezes tem dois mandatos, mas depois renovam e a gente está sempre junto. A gente é uma ponte, às vezes, entre diferentes governos em relação a projetos de médio e longo prazo. No caso da Argentina, houve uma mudança relevante. Há um ajuste fiscal importante, um ajuste fiscal de 5% do PIB, que não é fácil de gerar. Isso acontece, a gente já está num superávit, mas, obviamente, tem desafios também. O desafio é tornar esse ajuste sustentável. Como é que se torna um ajuste que ocorreu em poucos meses, duro ajuste, um ajuste que permitiu evitar a monetização do déficit, porque o déficit levava na ausência de crédito externo, às vezes, até mesmo crédito interno, é a monetização. O Banco Central é monetizar uma parte disso. Então, com o novo superávit, você simplesmente desaparece com a monetização, acaba influenciando um pouco as expectativas de inflação, e isso pode estar contribuindo para essa inflação que estão vendo começando a reduzir. Então, acho que tem um elemento positivo no que a gente está vendo, mas vários desafios. Desafio de tornar esse ajuste sustentável, e quando a gente fala sustentável, é sustentável fiscalmente e no médio e longo prazo, sustentável socialmente, de forma que você protege os mais vulneráveis, e sustentável economicamente, porque muitos ajustes têm que ter um ajuste de eficiência. Então, como é que nós estamos contribuindo e trabalhando com a Argentina para um banco de desenvolvimento? três áreas. Primeiro, trabalhando a sustentabilidade fiscal, quais são os gastos que podem ser mais eficientes, quais são os gastos que você precisa trabalhar. Se você trabalhar eficiente, tem um estudo de alguns anos atrás que dizia que havia 3% a 4% do PIB, e se você trabalhasse bem os gastos, você podia economizar. O governo está interessado nesse estudo, o que a gente está fazendo é atualizando o estudo. Quanto está hoje? quais são os lugares? Onde é que a gente está? Se a gente for indicar onde tem que gastar melhor ou não, está aqui o que precisa fazer. Dentro desse contexto da eficiência, nós estamos trabalhando com subsídios de energia. A Argentina trabalha muito com subsídios generalizados, na contéria de eletricidade e outros aqui. Então, se for trabalhar para remover esses subsídios, como é que você pode fazer isso da forma mais eficiente? e indo para o próximo capítulo, que a gente também está ajudando, é a proteção social. Como é que nós podemos proteger nesse ajuste fiscal forte, por exemplo, de subsídios de eletricidade, aqueles que são mais vulneráveis, aqueles que você quer proteger que não têm recursos? Ou também temos de transferências de renda condicionais, que você sabe melhor do que eu, como é que funciona, o que deu certo, o que não deu certo, e um pouco trazer para a Argentina um pouco o que dá para fazer de uma forma eficiente, focado naqueles que de fato precisam. Então, três áreas, eficiência do gasto em termos mais reais, para tornar o gasto e a arrecadação sustentável, o número dois, questões ligadas à energia, à eletricidade, e o número três, proteção social e um banco de desenvolvimento pode ajudar nesses itens. Obviamente, tem outras questões de projetos de infraestrutura, projetos regionais, mas estou te dizendo as coisas novas que vieram com esse novo governo. Certo. E, Lã, essa questão climática, tivemos essa crise no Rio Grande do Sul, como, quer dizer, tem algum projeto, quer dizer, como o BID está reagindo a esse processo, quer dizer, existe alguma coisa aí que está sendo programada para ajudar essa tragédia que aconteceu aí no Rio Grande do Sul e no Sul do Brasil? Eu fiquei, desde que eu assumi, eu estou aqui há um ano e meio, eu fiquei bastante impactado pela quantidade e pela intensidade dos desastres naturais. Eu vim aqui, eu já sabia que o Caíbe e a América Central tinha muita, toda a questão ambiental impactava muito, porque o furacão, às vezes, dizimava metade de uma ilha, 20, 25% do PIB, é muita coisa para uma ilha, mesmo em termos fiscais ou em termos de reconstrução, a gente sabia que isso era uma coisa que tinha que lidar muito e colocar projetos e um arcabouço para poder lidar com desastres naturais. O que me surpreendeu, me impactou mais, e que isso generalizou. Ano passado, você tem a seca que afetou o Uruguai e a Argentina, no Uruguai faltou água e foi uma crise muito importante na falta de água em cidades como Montevideo. Ou, você teve a seca que afetou 15 bilhões de exportações da Argentina para um país que não tinha 15 bilhões de sobra no momento crucial da questão dos pagamentos deles. O Chile foi afetado por incêndios e teve necessidade de muita ajuda regional e está pensando como se organizar para frente. México teve furacão e Acapulco que desimou uma cidade turística em um, dois dias. e a gente pode continuar com inundações e agora com o Rio Grande do Sul que é mais para o público no Brasil, fica mais evidente com a mãe desastecida. Agora, quando vê o tamanho da tragédia no Rio Grande do Sul e a gente socializa com todo o povo gaúcho, a gente teve no Brasil oferecendo os recursos do BID até 5,5 bilhões tanto para a ajuda humanitária como para a reconstrução e também para a ajuda de inteligência, de ajudar a montar unidade, ajudar na coordenação dos recursos que vêm de fora, ajudar em criar uma reconstrução sustentável. De uma forma geral, nós temos que trabalhar num mundo novo, novo normal. Nós vamos ter cada vez mais desastres naturais, nós vamos ter que saber como reagir, nós vamos ter que criar contingências, tanto contingências físicas quanto financeiras. Nas físicas, é que você tem que reconstruir com bases onde você tem que esperar desastres muito mais potentes. Tamanho dos diques, as rodovias que suportam chuvas maiores, as encostas que suportam chuvas, a habitação que está levando em consideração que o mundo mudou, que o clima mudou, isso é o físico. O financeiro é onde vamos arrumar recursos uma vez que o desastre ocorre. E aí tem várias contingências e o problema é grande. Quando o problema é grande, você tem que dividir ele em pedaços. Você tem pedaços em tamanhos de desastres que você não adianta você ter simplesmente linhas de crédito ou, às vezes, não é suficiente você postergar os pagamentos. Então, você precisa de seguros. Um tipo de seguro são bônus que são chamados bônus catástrofe. E quando você vende para o mercado ou você vende de uma forma geral e aí os bancos de desenvolvimento podem ajudar na emissão, na estruturação, nas garantias, é que quando há uma catástrofe você não paga mais você tem o seguro. Isso tem que ser para casos mais extremos. Porque se você for fazer isso para cada desastre é muito caro e viabiliza o mercado. No ponto mais extremo você tem que ter seguros de uma forma instrumentos com seguro. No meio do caminho você tem desastres onde você posterga pagamentos. Três anos onde precisa se pagar. Nossos empréstimos do BID já tem cláusulas onde os países não precisam pagar o principal durante dois anos. Estamos discutindo agora com o Caribe e outros se dois anos é suficiente ou não. Vocês precisam pagar para de pagar durante três anos. Estamos discutindo os juros, se dá para incluir os juros dentro do principal. E aí tem questões legais, porque se você não paga os juros e a rotização você entra na linha de que você está não pagadores tem feito no rating. Então temos que discutir um pouco como é que a gente dá um alívio de uma forma que é compatível com o nosso sistema. E finalmente em desastres mais frequentes nós temos que trabalhar com linhas de crédito. Como é que nós podemos ajudar? Tem linhas de crédito onde o subsídio ele entra na verdade que você não paga o FII. Você não paga para manter a linha que já é um subsídio mas uma vez que tem ou ocorre aí imediatamente entra a linha e provavelmente você paga a linha e tal. Mas poder todos estimular todos a ter uma linha eu acho que a gente pode fazer. Então Zé você vê que a gente está pensando na contingência tanto física quanto financeira isso é um problema não só do Rio do Sul mas problema só do Brasil é um problema regional que está afetando cada vez mais e é um problema global que a gente está pensando esse arcabouço é um arcabouço estamos pensando todo mundo está pensando em como agir e a gente está na liderança dos bancos de desenvolvimento que é rotativo então a gente está esse ano aqui e a gente está estimulando a criar o arcabouço coletivo. Muito obrigado muito bom Ilan uma excelente conversa muito obrigado por ter aceito o nosso convite está certo um bom trabalho para você eu acho que o BID está caminhando em uma direção extremamente interessante muito obrigado mesmo muito obrigado um abraço abração Zé abraço a todos foi um prazer de fato estamos transformando o BID no mundo de transformação numa região de transformação muito obrigado e até a próxima até a próxima muito obrigado por ter aceito o nosso convite novamente um abraço um abraço tchau você investidor vai ter mais facilidade na hora de investir com o novo app você tem acesso a conta digital e investimentos integrados onde você pode monitorar o patrimônio em tempo real em um aplicativo personalizado do seu jeito tem cartão de crédito sem anuidade onde o limite é flexível ou seja quanto mais você investe mais limite de crédito você vai ter a partir de mil reais você já pode pedir o seu no programa de fidelidade do cartão você vai ter acesso a diversos benefícios como salas VIP limitadas programa de milhas experiências descontos exclusivos sem falar nos investimentos com taxas super atrativas que você vai poder desbloquear conte com a melhor plataforma de investimentos para você resolver tudo em um só lugar Genial Investimentos invista hoje e resgate seu futuro